Fala pessoal, está começando mais um vídeo de Home Total War do canal ABM Games E nesse vídeo eu pretendo avançar contra os gauleses cercando as duas cidades que lhe restam E antes disso, eu vou administrar praticamente todas as cidades do Império Aqui eu vou construir o mercado E aqui eu vou abaixar os impostos Porque em breve a gente vai ter uma guerra civil contra as outras facções romanas E eu preciso fazer com que essas duas cidades cresçam e se expandam Para a gente aumentar a nossa capacidade militar e conseguir tropas mais sofisticadas E além disso, eu vou recrutar camponeses nas cidades próximas e trazer para as duas cidades Aqui eu vou recrutar cavalarias para a gente poder acabar com os rebeldes que estão logo adiante E aqui camponeses para levar para a Rentium e Ariminum Aqui eu vou recrutar o espião para atuar junto com o agente que eu recrutei E também vou recrutar as frotas para levar o espião e o agente para as cidades romanas dos brutos Em Kenji, eu vou construir um mercado Para melhorar a economia Inumância Vou construir as fazendas comunitárias E recrutar mais cavalaria Vamos posicionar essa região para atacar os hispânicos Na verdade a ideia é cercar eles e pegar as tropas que foram se espalhando E eu vou usar o forte porque eles tem uma unidade bem grande ali no meio Que se atacar a gente, vamos ter problemas Aqui eu quero construir o estábulo Para futuramente a gente conseguir cavalarias para lidar com os germânicos Que estão bem próximos Esse general, eu vou cercar essa cidade E esse outro, eu vou me aproximar de Alésia Que é a capital dos gauleses Ou seja, ainda nesse vídeo eu vou conseguir cercar Alésia E agora eu vou passar de turno Os germânicos estão bem próximos da gente Eu acho que eles vão atacar em breve Os traços ofereceram uma aliança E informações do mapa Eu não vou aceitar essa aliança Perdemos no mar de novo Isso quase sempre que acontece Vamos aos pergaminhos As finanças estão bem melhor agora que a gente recuperou o KG Só que é irrelevante, irrelevante 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 também Agora eu vou construir um porto Para melhorar a economia de Salona E Agora que a gente passou de turno Eu já posso Cercar a cidade de Alésia E vou recrutar Bárbaros para as duas tropas Aqui para reforçar Porque eu já vou atacar essa cidade Então vamos lá Vamos para a batalha E para essa batalha a gente tem O general Astarius E os bárbaros Nossos soldados estão nas portas Agora eles estavam melhor no caminho Nossos soldados estão nas portas Agora eles estavam melhor no caminho Agora a gente vai entrar na cidade Vou tentar usar Da lança Dos astarius Não sei se vai funcionar E vou deixar os bárbaros mercenários Logo atrás No caso de dar errado Como deu agora A gente vai atacar agora com força total Menos o nosso general E agora o general A gente eliminou o general nisso Agora tentou um pouco de cuidado Para o nosso general não morrer E também para a gente não perder Muitas tropas Hora de tirar o general Hora de tirar o general daqui Antes que ele morra Já risquei demais E agora é só esperar Os gauleses Não vão resistir E a gente vai ganhar Essa batalha E vai restar apenas A capital dos gauleses Para a gente conquistar Finalmente E vencemos Agora só resta A lésia Para a gente conquistar Agora que a gente conquistou a cidade Eu vou ocupar o povoado E vou Destruir Os templos Que eram os gauleses Construíam o altar de Júpiter Para acalmar a população Porque Apesar da cidade ser pequena Ela é muito revoltosa Aqui eu vou investir na parte militar Vou construir o estábulo E Recrutar as Tarios Para a gente ter condições De enfrentar os germânicos Que estão Próximos da cidade E acho que eles vão atacar Em breve Aqui em Osca A gente vai desembarcar E cercar a cidade Em breve também E é importante ressaltar Que o cerco Contra os hispânicos Está se fechando A gente está Próximo de conquistar Mais uma cidade Vai restar Só duas Aqui eu vou Recrutar mais cavalaria E aqui Vou construir estradas Para melhorar o comércio E aqui finalmente Eu vou levar Nosso assassino Para a península itálica Para a gente começar A treinar ele E vou recrutar Outro assassino Vou colocar a muralha aqui Para a gente não ficar Sem construção E aqui também E vou recrutar Mais camponeses Aqui eu vou levar Esses camponeses Para a Hentium Vou desfazer eles Para ajudar a cidade a crescer Não preciso colocar mais Para recrutar Aqui eu vou recrutar Mais camponeses E levar os que tem Também Para cá Aqui eu vou construir a estrada E também vou recrutar Para camponeses E aqui também Tudo certo aqui Vou desembarcar Com o nosso diplomata Nas terras do Egito Para tentar um acordo O Egito é uma facção Bem grande E bem rica também Que vai ser muito importante Na questão comercial Para a gente E futuramente também Eu espero conquistar eles Que vai ser bem legal Vou tentar arrancar Alguma coisa deles Foi, já consegui O complicado é que o mar está bem perigoso Eu queria desembarcar Nossa gente Mas não vai dar Aqui também Eu vou Recrutar Mais cavalaria E começar a posicionar Nossas trofas Para a gente Enfrentar Esse grupo de rebeldes Que está aqui Atrapalhando o comércio Da cidade Vou continuar Com a nossa gente Indo para descobrir O mapa da região E eu também tenho que tentar Um cessa-fogo Com uso mídia Não deu certo Vou continuar tentando Nos próximos turnos E finalmente Em breve Nossa gente Vai entrar Em ação E aqui também Eu vou movimentar As tropas Porque eu quero Atacar os gregos Em breve E agora Eu vou Atacar os hispânicos Aproveitar Esse grupo Que se espalhou E está comendo As tropas E é óbvio Vou juntar O máximo que eu puder E atacar eles Tudo pronto Ih Fugiram Agora sim Tudo pronto Vamos lá Então E para essa batalha Eu tenho Cavalaria E os generais Vai ser muito moleza Vencer eles Eles estão no menor número E a gente tem um exército Muito, muito rápido Então é só atacar E vencer Já estão correndo Está correndo Já E Vencemos Vou correr atrás Como de costume E uma vitória relâmpago Vencemos Vencemos E agora Que a gente vencer A batalha Eu vou Tentar reunir As tropas E pensar Na hipótese Ou de atacar os hispânicos Desses grupos Separados Ou Tentar atacar Uma cidade Já que a gente Já que a gente está Próximo A osca Tentar Atacar A outra cidade Conquistar Para sobrar Apenas uma Aqui em Palma Eu vou seguir Com a política De deixar a cidade Em rebelião Para a gente Perder a população Acho que não sobrou Mais nada Eu vou Passar de turno Para a gente Ver o que acontece O germânico Chega na próxima Cidade E eles são Aliados Dos gauleses O que significa Que eu não vou Conseguir atacar A cidade Nesse turno E temos aqui Um ataque Dos hispânicos E a gente vai Revitar Bora com a batalha Eu vou começar a batalha Mandando os assários Para casa E vou usar Apenas Generais E a cavalaria E tem vários Inimigos Em pontos diferentes Porém Eu vou atacar Com velocidade E ver o que acontece Esse grupo Já era A gente matou O general Eles estão fugindo Porém Ainda restou Um grupo Bem maior Que está Ali em cima Vamos atacar A cavalaria Que eles estão Vindo para cima E ver o que acontece Geralmente Os hispânicos São muito fracos Em batalha Não é muito difícil Ganhar deles Já vencemos Só esperar Eles Saírem Do campo De batalha E deve aparecer Vitória Clara Como eu tinha Dito Os rebeldes Atacaram a gente No mar Infelizmente A gente vai perder A embarcação Acredito eu A gente perdeu Até um diplomata Eu preciso assumir O controle dos mares Urgentemente Principalmente Naquela região Os pergaminhos A nossa economia Finalmente decolou Isso é importante A gente está Aumentando A popularidade Com a plebe Isso é permitir A gente atacar As facções romanas Futuramente E agora Eu vou cercar A cidade de Oscar Os germânicos Avançaram mais Chegaram até Próximo de Alessia Eu não vou poder Tomar a cidade Porque eles estão Com 1420 homens Próximo da cidade E eles são aliados Dos gauleses Por isso Não tem como Tomar nesse turno Eu vou ter que esperar Ou eles saírem de perto Ou os gauleses atacarem Em breve A gente vai atacar Os rebeldes Que estão Próximo a Massilia Por enquanto Eu vou Construir um mercado Aqui Em Mediolanum Não vou recrutar Mais tropas Já tem o suficiente Vou continuar Indo pelo mapa Para descobrir O mapa dessa região Vou tentar aqui Um acordo Com os Dacios Aceitar E eu vou seguir Tem um Povo estranho Aqui Vou tentar também Um acordo Com eles Não sei nem Nem de onde Eles são direito E rejeitaram A proposta Disseram que É muito generosa Vamos de novo Não Realmente Eles não vão aceitar Também Eu vou seguir Por aqui Aqui Vou recrutar Mais cavalarias Aqui Vou Construir o estábulo Para ajudar Na defesa A gente tem Tropas numidias Próximas da cidade E eu sequer Posso recrutar Astarius Ali Aqui Em sirene Também Eu vou construir Um estábulo Porque A cavalaria É a forma mais eficiente De defender a cidade Porque ela é rápida Porque ela é leve Enfim Bom pessoal Por esse vídeo É só Se você gostou Do vídeo Se inscreva no canal E deixe seu like E até o próximo vídeo